Se o banco de dados necessitar de campos que exibam o resultado de algum cálculo, o usuário deverá manipular consultas existentes ou criar uma nova, pois são estes objetos que permitem a adição de campos deste tipo, denominados campos de expressão. Os cálculos de totais são executados de acordo com os parâmetros de dados inseridos em uma consulta. Baseando-se no exemplo da consulta recém-criada, o resultado do total de cada registro é referente ao preço unitário de um produto, vezes a quantidade adquirida. Para isso, é necessário criar um campo específico para a exibição deste valor, procedendo da seguinte forma. No modo Estrutura, se necessário, maximize a janela para facilitar o trabalho com o novo campo. Se também for preciso, utilize as barras de rolagem até visualizar o final da estrutura que se encontra à sua direita. Clique na primeira célula após o último campo da consulta, onde o novo campo será inserido. Como não se trata de um campo comum, o que você deverá digitar neste local é a fórmula que dará o resultado da multiplicação dos campos. A fórmula inserida significa Total. É um nome escolhido para o campo, que poderia ser qualquer outro. Portanto, nomeá-lo independe da fórmula a seguir, a qual deve ser separada pelo sinal de dois pontos. Soma. É uma das funções agregadas do Access e indica a existência de uma expressão matemática adiante. C-moeda. Uma das funções de conversão internas do Access, a qual converte automaticamente o resultado para o formato moeda, cujos valores são fixos, contendo 10 casas decimais e precedidos pelo sinal monetário padrão. Um novo parêntese deve ser aberto, separando a função da expressão propriamente dita. Produtos. Nome da tabela cujo campo será informado para a obtenção do resultado. O nome de cada tabela deve constar entre colchetes na fórmula. Em seguida, o ponto que é o separador do nome da tabela e de seu campo correspondente, também informado entre colchetes. O campo correspondente, no caso, é Asterisco. O sinal asterisco é utilizado em seguida para indicar a multiplicação dos campos. Detalhes do pedido e quantidade. São, respectivamente, a tabela e o campo a ser multiplicado por valor unitário, também devidamente informados entre colchetes. Como foram abertos dois parênteses até o momento, o final da fórmula deve possuir também dois parênteses, fechando-a. Clique com o botão auxiliar do mouse e clique em Totais para exibir a linha Total na grade de estrutura. Esta linha é utilizada para somar dados na consulta ativa ou efetuar cálculos de médias ou contagens. Na linha Total, abra o menu desdobrável e selecione a opção Expressão, dando jus à fórmula digitada. Esta opção deve ser aplicada a qualquer fórmula semelhante, onde envolver o cálculo através de expressões matemáticas. Marque ou mantenha marcada a caixa de verificação Mostrar, para que o campo seja devidamente exibido ao abrir a consulta. Finalmente, salve a estrutura. Se desejar visualizar a consulta a partir daqui, o que também é válido para tabelas e formulários, clique sobre o botão Exibir, o primeiro à esquerda na barra de ferramentas. Note a presença do novo campo e os resultados obtidos.